Sul do Pará, polícia militar prende motorista embriagado e apreende arma de fogo em Cumaru do Norte. Na madrugada de domingo, dia 2 de julho, uma guarnição da polícia militar de Cumaru do Norte, no sul do estado do Pará, prendeu um homem e apreendeu uma arma de fogo tipo pistola, PT Taurus 9mm, municiada com 11 projéteis. Os militares realizavam rondas pela cidade quando perceberam o motorista de uma caminhonete Toyota Hilux com dificuldade de estacionar o veículo. Feita a abordagem, os policiais perceberam que o motorista estava com visíveis sintomas de embriaguez. Durante a revista veicular, foi encontrado a arma de fogo. O homem foi conduzido junto com a arma e o veículo até a delegacia de polícia civil de Cumaru do Norte, onde foi autuado no crime de porte ilegal de arma de fogo. O homem foi autuado no crime de porte ilegal de transporte e portátil e portátil. Legenda Adriana Zanotto